Oi, gente. Hoje eu queria conversar com vocês sobre essa que é uma notícia da semana, ou melhor, é uma notícia do mês, é uma notícia do ano, é uma notícia do nosso presente e uma notícia do nosso futuro. Que planeta nós queremos legar para os nossos filhos, filhas, filhas, para os nossos netos, nossas netas, netas? O que a gente quer pensar para o futuro? Estou me referindo à tragédia socioclimática, como vocês quiserem chamar, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu, que moro em São Paulo, não posso nem dimensionar o sofrimento das pessoas que estão vivendo essa que é, de fato, uma catástrofe. É uma catástrofe que vai ocorrendo e tem números terríveis, e é uma catástrofe que também vai ocorrendo no mundo como um todo. Só para vocês terem uma ideia, as tragédias socioclimáticas mataram em torno de 24 mil pessoas no mundo todo só no ano de 2023. Continuou a matar, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, agora em 2024. As razões resultam, claro, das mudanças climáticas, que são provocadas pelo aquecimento global, que é, por sua vez, um produto das sociedades humanas. A segunda das principais razões é que as tempestades, os furacões, as secas, os tornados, estão atingindo os nossos ambientes, ambientes construídos pelas mãos humanas, mas estão atingindo, sobretudo, os pobres. Estão atingindo a todos, é claro, mas os pobres sofrem mais. Os ricos são muito atingidos, mas a escala é menor, e as pessoas com mais condições financeiras têm mais capacidade de recuperação e de adaptação. Não quero dizer com isso que a gente não tem que pensar nos outros, todos os outros, né? Inclusive todos os seres vivos, também os animais que estão sofrendo muito, os pets que estão sofrendo muito. Mas eu quero destacar como essa tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul é uma tragédia que diz respeito a todos nós. Nem todos sofremos igual, mas todos nós precisamos falar delas. Porque o que me preocupa? O que me preocupa é que passado um momento mais grave, mais agudo, que a gente mude a agenda para um outro tema. Mas eu gostaria de falar um pouco mais do Rio Grande do Sul. A tragédia no Rio Grande do Sul já resultou, no dia que eu converso aqui com vocês, na quinta-feira, em mais de 100 motes, comprometeu 87% dos empregos industriais da região. Quase 100 mil casas foram destruídas ou então estão muito danificadas. Muita gente está desabrigada. Os municípios afetados somam 4,6 bilhões de reais em prejuízos. Os negócios estão parados. As universidades tiveram que suspender as aulas. O aeroporto está fechado por pelo menos 30 dias. Mas eu vou incluir mais um tema aqui na nossa conversa de hoje. Tem um monte de pessoas que eu acho que são canalhas mesmo, que ainda vê aí uma oportunidade para espalhar fake news. Olha lá, seja por interesse político, para tumultuar mesmo, eu não sei dizer qual é o motivo, mas tem muita gente espalhando mentira na internet. Bom, eu queria falar primeiro do oportunismo político que algumas figuras carimbadas da extrema-direita andam publicando. Fato esse que fez com que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, pedisse nessa terça-feira, dia 7, para que a Polícia Federal abrisse investigações contra essas pessoas. O chefe da Casa Civil relatou que os militares reclamaram que a divulgação de informações falsas no Estado dificulta em muito as operações de resgate. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também defendeu a apuração e punição dos grupos que vão divulgando essas que são desinformações. Notícia falsa nunca nos ajuda, é só mentira mesmo. Num resumo aqui apressado, eu diria que os difusores desse tipo de mensagem, eles vão alegando, de uma forma geral, que o governo federal não está prestando assistência à população, que a Força Aérea Brasileira, a FAB, não está atuando com eficiência e que o Exército e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, estão impedindo a entrada de caminhões com doações às vítimas. Tudo mentira. A lista que vai ser analisada pela Polícia Federal reúne, além do mais, políticos que vocês conhecem. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, e alguns influenciadores digitais, como o Pablo Marçal e o Thiago Asmar. Ele é mais conhecido como pilhado. Eu vou falar só alguns trechos deles, para vocês divulgarem mesmo e falarem que é mentira. Do Pablo Marçal. Vamos lá. Pré-candidato a prefeito de São Paulo, pelo PRTB, o coach Pablo Marçal é citado no relatório por duas mensagens divulgadas. Diz aí o trecho do documento da SECOM. Em vídeo publicado no dia 5 de 5 de 24, na Plataforma X, Pablo Marçal veicula conteúdo desinformativo em relação à atuação do poder público, em relação aos desastres ambientais ocorridos no Rio Grande do Sul, dentre informações contidas no vídeo estão que a Secretaria da Fazenda do Estado está barrando os caminhões de doação. Mais ainda, que a Secretaria não estaria deixando distribuir comida, marmita. Os caras estão querendo nota fiscal e nós estamos querendo doar comida. Então, toma essa nota fiscal, caramba. Olha lá, não estão deixando distribuir comida, marmita também. Vocês é doido, o povo está passando fome, mano. E que, diz Pablo Marçal, esse é o ano político. A mídia não vai mostrar direito o que está acontecendo, entendeu? Por causa dos políticos. Mentira. Mais um dia de operações e a Brigada Militar está focada em salvar as pessoas e acolher o povo gaúcho. Reforçamos, nós não estamos impedindo a circulação de nenhuma espécie de alimento para doação. Reforçamos que não estamos fazendo fiscalização de notas fiscais, muito menos fiscalizando embarcações. Nosso grande objetivo, no momento, é acolher o povo gaúcho. E todos aqueles voluntários que estão fazendo isso receberão o apoio da Brigada Militar. Em outros vídeos, o Pablo Marçal afirma outras coisas temerosas, do tipo. Eu não entendo por que um empresário sozinho tem mais helicóptero que a Força Aérea Brasileira. Até agora, não entendi o que o presidente está fazendo. Vou falar do Cleitinho aqui. Em post que foi também compartilhado nas plataformas X e do Instagram, o Cleitinho afirma... A Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul está barrando os caminhões de doações por falta de nota fiscal. Canalhas, peguem essas notas fiscais e levam para o quinto dos infernos. Se vocês não conseguem ajudar, não atrapalha quem está ajudando. Gente, canalha é ele, né, pessoal? O Eduardo Bolsonaro. No caso do Eduardo Bolsonaro, a SECOM encaminhou uma mensagem em que ele alega que o governo federal levou quatro dias para enviar reforços ao Rio Grande do Sul. Mentira! O Thiago Asmar, o Pilhado, o que ele disse? Ele afirmou que o empresário Luciano Hang está ajudando mais o Rio Grande do Sul do que o governo federal. Mentira! Pilhado afirma, numa postagem, que os helicópteros do Exército Brasileiro nem saíram da base em Santa Catarina, enquanto o Luciano Hang teria salvado várias vidas com seus helicópteros particulares. Gente, nada disso é verdade. E tem muitas outras fake news. O que é importante, né? Não há exigência de nota fiscal para realizar doação. Os veículos de salvamento não estão sendo multados. Não há obrigação alguma de licença para pilotar barcos e jet skis em operação de salvamento. Não há fiscalização de marmitas pelo Piratini. E o Pix, habilitado pelo governo, não vai para uma caixa de gestão. Enfim, tudo isso e ainda mais, porque vocês sabem que também tem o golpe do Pix, que são fraudadores que divulgam nas mídias sociais um ato semelhante ao do governo e fazem outro QR Code para doação. Então, gente, fiquem de olho para não doarem para pessoas falsas e que estão mentindo. O que eu gostaria aqui de falar com vocês para terminar? Eu queria pensar um pouquinho, em primeiro lugar, por que será que a extrema-direita está fazendo esse monte de fake news que levam a outras pessoas, inclusive, a mimetizarem esse tipo de comportamento? É nesse sentido que eu sou a favor da regulação da internet. Tudo é regulado. Filme é regulado. Teatro é regulado. Vamos regular as informações. Vamos fazer a peneira do que é mentira e do que é verdade. Mas enquanto isso não acontece, vamos sempre trabalhar pela boa informação, desde dizer as notícias que são falsas, parar com esse embate ideológico, porque agora, nesse momento, toda ajuda é mais do que necessária. O resto é oportunismo político, misturado com muito negacionismo climático. Essas mesmas pessoas que estão fazendo essas denúncias são as primeiras a dizer que não existe aquecimento global. E também um punhado de gente que se aproveita da solidariedade alheia e do sofrimento alheio para tentar enriquecer. Então, o que eu queria sugerir a vocês, que vocês continuem usando o coração de vocês para fazerem doações. Não existe essa história que é só o poder público que pode ajudar. No mundo inteiro, a sociedade civil se manifesta e ajuda nessas horas. Isso não é só o Brasil. Isso tem que ser no mundo inteiro, porque é isso que pede a nossa cidadania. Nesse sentido, fique de olho para não doar para instituições falsas. E eu vou deixar no texto, no meu post, alguns links de entidades que eu considero ilibadas. E vocês me passem, vamos aqui divulgando muitas outras. Cada um, cada uma, doa para as instituições que mais me comodam. Esse é o jogo, essa é a ideia. E é importante saber que a República cria afeto, cria uma cultura, que é uma cultura da cidadania. Um abraço para vocês. E vamos aí torcer para que tenhamos uma semana melhor para o Rio Grande do Sul. A despeito da meteorologia já ter dito que novas chuvas virão. E pior, que vem o frio também. Então, vamos aí ficar de olho e não vamos deixar que uma notícia substitua a outra com essa velocidade dos nossos tempos das redes sociais. Boa semana, bom fim de semana. E vamos lá, juntos, juntas e juntos. É isso. Esse é o podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato marcante da semana para a gente aqui analisar, contextualizar, refletir. Vai lá e se inscreve no Spotify, por favor, ou na plataforma de podcast que você preferir. E me siga lá no Instagram, arroba Lilia Schwartz. Você vai poder contar o que achou do meu podcast e também ouvir opiniões sobre outros fatos e outros eventos da semana. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro é do Luiz Fugita e meu, e a edição é da Amanda Ratzida. É isso aí, gente. Até a semana que vem com mais notícias. Um abraço. E aí E aí Amém.